Aí galera, 15 de dezembro de 2019, pai e filho pescando, seu Sebastião e seu Henrique, certo? Deu bom a pescaria hoje ou não? Deu bom, ótimo. Vamos ver como é que ficou a pescaria dos dois? Olha aí galera, a quantidade de tilápia, olha a quantidade de tilápia que meus amigos pegaram hoje no varadouro. Bateu no que galera? No ferro. No ferro, no relo, lá no fundo? Lá no fundo, lá no meio. Na varinha curta. Na varinha curta, aí ó, bateu no relo e bateu na varinha curta. Aí ó, pescador moderno e pescador raiz. Tem pra todo gosto aqui no varadouro, top demais. Vamos ver quantos quilos que vai dar essa pescaria dessa galera. 19,6 quilos. 19,6 quilos. Mais? Mais, mais, mais. Quarenta e praticamente quarenta e seis quilos. Quarenta e seis, cinquenta e seis. Sessenta e seis quilos. Pai e filho levando hoje no pesqueiro varadouro. E hoje não soltou peixe. Domingo a gente não solta, soltou ele foi ontem. E tem peixe demais no lago. Recomendo o varadouro, meus amigos? Ótimo. Aí ó, música ao vivo, domingo. Tranquilo, ambiente familiar. Vem que tem e peixe tem. E muito. Valeu, galera.